Boneca de trapo Pedaço da vida Que vive perdida No mundo a rolar Parrapo de gente Que é inconsciente Peca só pro prazer Vive para pecar Boneca eu te quero Com todo pecado Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo Que a plebe deseja Embora ele seja Prenúncio Do mal Boneca noturna Que gosta da lua Que é fã das estrelas E adora O luar Que sai pela noite Amanhece na rua E há muito Há muito Não sabe o que é Luz solar Boneca vadia Imânias e artifícios Eu quero pra mim Teu amor Só porque Aceito teus erros Pecados e vícios Pois na minha vida Meu vício É você Boneca de trapo Pedaço da vida Que vive perdida No mundo a rolar Farrapo de gente Que é inconsciente Peca só pro prazer Vive para pecar Boneca eu te quero Com todo pecado Com todos os vícios Com tudo afinal Eu quero esse corpo Que a plebe Deseja Embora ele seja Prenúncio do mal Boneca noturna Que gosta Da lua Que é fã das estrelas E adora O luar Que sai pela noite E amanhece na rua E a noite não sabe O que é O que é O solado Boneca vadia Imânias e artifícios Eu quero pra mim O seu amor Só porque Aceito seus erros Pecados E vícios Pois na minha vida Meu vício É você Conceição Fragmentada I Abandonada novamente Como já se esperava Dessa vez Com a pequena milagres E com as marcas da doença Pelo corpo Catetra no peito No outro Coloridas borboletas tatuadas Para sustentar a filha E sobreviver Agora que eram duas meninas Contra o mundo Teve que morar Em um pequeno quarto Cubículo Dividido em dois espaços Onde passava Jogo do bicho Como pai Que 24 anos antes Também pegou as estradas No interior Apanhando E nem sempre Aprendendo com a vida Encontrando pessoas Que inevitavelmente Modificaria seu viver Ela voltou Não a sua serra De Coitena Paraíba Mas sim Para um bar No pé de serra E passa E fica no Rio Grande do Norte Seu pai devia na boca Você ao cafetão Ao agiota Por isso sua volta Mas em Cabaré Já sabia como é Nada se via Ninguém se confia Marcos Fabiano Um grande teatrólogo Grande ator Grande amigo Gravou esse trecho Esse trecho De Conceição Fragmentada Dia 1º de maio 1º de maio Agora de 2023 Eu estive no Paraná E esse grande Trabalhador Operário Da arte Das palavras Marcos Muito obrigado Ele magistralmente Destacou aqui O texto da página 79 Do Conexão 8 Conexão 8 Antologia Feira do Poeta Na qual eu faço parte E você vai Dentre outros Textos meus Você vai ler Você vai conferir Conceição Fragmentada Conceição Fragmentada É um fragmento De Conceição Tristeza Conceição Tristeza Esse trabalho Que eu escrevi E O texto Está aqui De forma integral Tudo começou Quando eu descobri Ganhei De Ricardo Peixoto Um grande amigo meu Lá de João Peixoto Grande artista Artista plástico O Jack Kerouar Corriu o ano 2008 2008 A época do Dos versos cinzentos Eu estava Eu tinha Eu estava mergulhado Nessa coisa mais Sombria Textos mais Melancólicos E Chegou em minhas mãos O Jack Kerouar Tristeza Tristeza Presente do meu amigo Um guru Um guru meu Posso dizer assim Que na verdade Fala sobre Um romance Que o Jack Kerouar Grande nome da Cultura Beat Cultura Que era Um movimento Literário Também chegou aos cinemas Dos anos ali Pelos anos sessenta Que tinha como Nomes O Jack Kerouar E aqui é uma Obra autobiográfica Ou textos De um romance Que ele teve Com uma Com uma Viciada Prostituta Viciada Jovem Indígena Na cidade do México E aqui ele relata Algumas coisas Essa jovem Se chamava Realmente Esperanza Mas ele Chamou de tristeza Nome bem Sugetivo Nome bem poético E Tempos depois Eu Fiz Escrever A minha tristeza Só que Conceição Tristeza Também Continua Continua em catálogo Vamos dizer assim Catálogo Do autor Trabalho De forma independente Mas eu ainda tenho Quem se interessar Nos procurar Como você Bem viu Já percebeu O Seu Cine Lido Bar Essa edição Aqui na TV Locutor E temos a aborda Esse tema Tema controverso Tema Polêmico Apesar de ser Uma coisa Que acompanha A humanidade Desde seus primórdios Que é a prostituição Ainda causa Tanto o que falar Causa tanta Causar o que falar É importante Porque quando Inquieta Causa debate Causa Aí chega no cinema Chega na literatura Chega na música E para falar isso Chega nas universidades Como chegou O EPB O EPB Um grande amigo meu De saudosa memória O José Lio Fidelis De Souza Partiu recentemente Partiu agora Nesse primeiro semestre Ele Como tese Do doutorado Como tese Da monografia Termino de curso Ele falou sobre Estrela O parque do prazer Nada mais era Do que Todo aquele Complexo Todo um complexo Toda uma área O baixo Eletrício De Guarabira Ele fala De forma magistral Pesquisou bastante Ele era um menino Muito inteligente Aqui tem Foi prefaciado Por Orientadores dele No caso Professores Trabalho muito bom Trabalho que Aqui Ele fala Que essa música Que recitamos No início Alguns versos Meu vício é você Do saudoso Nelson Gonçalves Era Era um dos Um dos hinos Do Estrela O próprio Nelson Esteve lá Valdir Soriano Grandes nomes Da política Regional Iam pra lá Não só pelo sexo Em si Mas quanto Um local De Debate De Várias cabeças Pensantes Encontravam Nos cabareis Pra Bebericarem A coisa carnal Também A coisa do sexo Ninguém vai negar Ninguém vai ser hipócrita Mas também Para falarem Sobre os futuros Sobre o futuro Da política Futuros do Da região De Guarabira Guarabira como Uma cidade Uma cidade Polo Então Leiam E esse livro Que já está Na segunda edição Eu tenho aqui em mãos A primeira edição A edição Independente A edição Do autor O próprio José Lio Me vendeu Adquiri Que eu até datei GBA Guarabira 26 de abril 2006 Foi antes Foi antes De eu descobrir A O Tristeza Do Jack Um ano Um ano Antes Enfim Mas é um tema É um tema Bastante Interessante Para mim Desperta o meu interesse Eu escrevo Bastante Sobre o tema Pronto Primeira edição Dezembro de 2003 A edição Independente José Lio Fidelis Anos depois Seria Graciado Com O prêmio Pelo Pelo FIC Fundo de Incentivo A Cultura Aqui no Estado da Paraíba Que tinha como nome Tinha como Patrono Vamos dizer assim O Augusto dos Anjos E então O José Lio Relançaria depois Em uma segunda edição O Estrela O Parque do Prazer Eu tenho esse Me orgulho Porque foi de onde tudo começou Tenho aqui Fala muito sobre As garotas As mulheres Que A Madame Arara A A Salete Cobra São pessoas Que Verdadeiras Pessoas Que Merecem Que merecem Serem Lembradas Com Seus nomes Em logradouros Enfim Isso é a minha Opinião São seres humanos Que Verdadeiros Batalhadores E verdadeiras Pessoas Que Embora A A profissão Para alguns Seja uma coisa Para ser escondida Para ser uma coisa Meio que Despreciativa Mas são seres humanos Que merecem Que merecem sim O nome de uma rua O nome de uma praça Enfim Vou seguir aqui com O que eu trouxe Para mostrar Para vocês Eu Memórias De memória de minhas Putas tristes Muito bom Esse livro Muito bom mesmo Muito legal O mestre Garcia Marques Leiam Isso aqui é fácil De achar Isso é fácil De achar Que é um clássico Internacional Vai ser fácil De você Encontrar Seguir por aqui Vamos Nessa Moça aqui Andressa Urache Muito Velha Conhecida Da Televisão Brasileira Suas polêmicas Se envolviam Em muitas polêmicas Acho que ela foi Eu acho que ela Era artista exclusiva Uma época Do SBT SBT é A casa dos artistas Sempre estava no Google Fazia aquela prova E depois Depois Record Depois Record Porque a gente sabe O Brasil como é SBT Record Programas Eu não Eu não acompanho É bom ficar por dentro Para saber o que rola Mas Então A Andressa Urache Ela Que fez uns procedimentos Cirúrgicos Umas próteses Um negócio Que deu problema Ela quase morre Esse livro Justamente Falou sobre isso Morri para viver Morreu Quase morria Segundo ela Como realmente aconteceu Divido os procedimentos Mal pensados Só que Ela Só que Ela culpa Entre aspas A prostituição As drogas Enfim Ninguém sabe Esse aqui Na verdade É um livro Testemunho Geralmente Pessoas que Aderem a alguma Denominação Religiosa Ou seita Não sei Renegam Todo um passado Aí aqui É mais uma coisa Renegando o que ela fez Enfim O que para mim É uma besteira Respeito A opinião dela Mas para mim É uma besteira Tem muita foto Aqui de vários Períodos da vida Dela Ela é gaúcha Aí veio para São Paulo E enfim Para subir na vida Ela fala aqui Que se relacionou Com artistas Muita gente famosa E Que aprontou bastante Ela mesmo assume Que aprontou bastante Que sofreu Enfim Eu não sei nem Como é que ela está Hoje Atualmente Ela deu uma sumida Da mídia Vez por outra Ela estava assim Às voltas Com alguma polêmica Alguma coisa Pesada mesmo Ela se envolvia Em coisas pesadas Mesmo Não sei como é que ela está Não sei Enfim Tenho porque É importante ter relatos Ter obras literárias De diferentes Cabeças E É bom ler ficção Como também É bom acompanhar Muita coisa real Muita coisa Realidade Como essa moça aqui A Bruna Sofistinha Que eu acho que é a mais famosa A mais famosa Nos últimos Tempos Quando se fala No assunto Eu tenho aqui O Doce Veneno do Escorpião Ela tem um escorpião Tatuado Nas costas E Virou filme 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 nacional Filme A Débora Seco Viveu ela Nos cinemas E Se eu não me engano Salvo engano Um desses stream Salvo engano O Netflix Mesmo O Amazon Prime Tem uma série Eu me chamo Me chame de Raquel Que o nome dela Ela é Raquel Pacheco Me chame Bruna Me chame Raquel Enfim Você vai encontrar Você vai botar lá E pesquisar A Bruna Sofistinha O diário de uma garota De programa Pela Panda Books A editora É isso aí Que eu tinha para vocês hoje Falei sobre esse tema Sobre Esse tema Que acompanha a humanidade Há tanto tempo Que sempre continuará Sempre continuará Causando O que falar Sempre continuará Causando Como diz o Como dizem Na gíria Sempre causa Sempre vai causar Como disse Bibo Bubo Vou para o sul Da Sicília No inverno E pintar Lembranças De Arles Vou comprar um piano E me Musartear Vou escrever Histórias tristes E compridas Sobre pessoas Na lenda De minha vida Esse é meu papel No filme Vamos ouvir o seu Tchau E até a próxima edição Do seu Cine Lido Bá Tchau 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 Tchau